Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos policiais de rota. Eu estava embarcado numa equipe da Rota Vespertina, quando o rádio da nossa viatura nos informou sobre um possível roubo em andamento. Vejam o que aconteceu. Verdadeira história da rota. Mata pra ele, hein? Viu, meu amigo? Se quiser, pega lá naquela página, a verdadeira história da rota no Facebook. Verdadeira história da rota. Tá bom? Obrigado. Boa noite, vamos pro segmento, o FUNEC 5D mais, com uma equipe de rota Vespertina, com uma equipe de rota Vespertina, com uma equipe de rota Vespertina, com uma equipe de rota Vespertina. A foto, o FUNEC 5D mais, com uma equipe de rota Vespertina, com uma equipe de rota Vespertina. Boa noite, o senhor que ligou? Passa a mão então, o que está acontecendo? Abre o portão então e aguarde o lado de fora. O senhor vem aqui, vem aqui. O senhor está armado aí? Não, não. Você está fazendo o portório da casa mesmo? Qual é o seu nome? Assim. O senhor guarda lá fora do portão então, por gentileza da viatura. Tem mais alguém na residência? Não. Vem, senhor. Pode entrar. Está aqui para mim. Vou tocar de lado. Não vai. Pesquedo? Pesquedo, pesquedo. Vou tocar de lado. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Sim. Nipo. Nipo. Se escada. Roubo. Desce. Sala nipo. Bota a esquerda. Na parte que vem. Faz a parte que vem. Nipo. Nipo. Vamo lá. De grau. Vamo lá. Faz o corredor. Vamo lá. Faz o segundo corredor. Deixado, Nipo. Vamo lá. Vamo lá. Nipo. 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Jeová. Jová. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Bebam! Vai para lá na sequência, você quase não vê o macho já está preparado em e vai entrar em tomada O senhor, faça a mão. Sua residência foi vistoriada com banho, tá certo? Não tem problema nenhum, não tem ninguém. Pode ficar bom, tá certo? Tem que me dar volta, tá bom? Obrigado. Só para. É, ligado. Tá certo. Precisamos, a gente dispõe. Deus lhe paga. E como vocês puderam assistir, os policiais que receberam a denúncia foram até a residência, fizeram uma varredura e constataram que não tinha nenhum criminoso no interior da casa. E assim, mais um vídeo que mostra o importante trabalho dos policiais de rota. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Diretor, Ilia Júnior.